Daniel Matos Batista, de 21 anos, foi morto a tiros de arma de fogo. Isso aconteceu ontem, ontem à noite, após os criminosos chamarem a vítima na porta de casa. Até então, não há informações sobre a autoria, muito menos a motivação do crime. E a Polícia Civil segue investigando esse caso. Que coisa esquisita, chamou ele lá na porta, chegou lá, execução, não é? Alguma coisa, sei lá, que ele tem um envolvimento com drogas, alguma coisa que possa, de alguma maneira, colocá-lo em risco. Bom, a gente está investigando, a gente vai olhar isso junto com você, viu? A gente vai olhar isso junto com você. Olha só.